E nós seguimos com a nossa série de reportagem em homenagem à cidade de Novo Hamburgo que completa 87 anos no próximo sábado. E hoje a reportagem conta como o Novo Hamburgo se tornou a capital nacional do calçado e também a história da FENAC. Nascida da esperança e da garra dos alemães, Novo Hamburgo mostrou o que poderia ser uma potência quando realizou pela primeira vez em 1924 uma amostra de produções, quando ainda era distrito de São Leopoldo. Na época, o então governador do estado, Antônio Augusto Borges de Medeiros, ficou impressionado com o que viu e prometeu ajudar na emancipação do local, nascendo assim Novo Hamburgo. E foi o sapato que alavancou o nome da cidade. Com a chegada dos alemães aqui no vale, eles tinham muita habilidade com as mãos. Eles sabiam fazer trabalhos manuais e o sapato era uma coisa que eles precisavam. Como na estância velha, tinha um matador, sobrava couro. Então, num primeiro momento, eles começaram a fazer só para a família e começou a sobrar sapato. E como Novo Hamburgo era a parada para pegar o trem, as pessoas que vinham de São Francisco de Paula, Taquara, paravam aqui em Novo Hamburgo e, em consequência disso, acabavam comprando sapato aqui. E aí começaram as indústrias, primeiro familiares e depois elas foram aumentando e se transformando em fábricas mesmo, em indústrias verdadeiras, com máquinas e tudo. A cidade se tornou vitrine quando os viajantes passaram a levar o que era produzido aqui para outros estados. Foi aí que surgiu a grande ideia de construir um centro de eventos para expor os calçados da região. Surgindo então, a FENAC. Com a FENAC, em 1963, Novo Hamburgo realmente se torna uma vitrine do sapato para todo o Brasil, mas não só para o Brasil, assim como para o exterior. E aí sim, Novo Hamburgo ganha o título de capital nacional do calçado. A FENAC foi a grande responsável por isso. Segundo uma publicação de um jornal da época, foram aprovados valores de empréstimos e da Câmara Municipal de Vereadores da cidade, para a compra do terreno e do material para a construção dos prédios. Isso em 1963, então foi a primeira festa do calçado, na época. E dali em diante, então, a Novo Hamburgo e a FENAC foram os ícones, assim, de levar o nome do calçado e da cidade, da região, para o mundo todo. Isso fez a grande diferença. Se hoje nós, acho que todos nós temos uma história relacionada ao calçado, isso deve-se muito à FENAC que levou então o nome. Hoje, Novo Hamburgo é a capital nacional do calçado, muito em função do que a FENAC representou aqui para a região. Hoje, a FENAC conta com uma grande estrutura de 36.399 metros quadrados de área construída e um estacionamento para 2.300 carros. O centro de eventos continua acolhendo grandes feiras de calçados, como a FIMEC e a Loucura por Sapatos. Essas feiras movimentam milhões e levam o nome da nossa cidade além das fronteiras do país. Hoje, a FENAC é só um parque de exposições, né? Mas ela nasceu justamente para mostrar aquilo que o Vale produzia, que naquele momento nós tínhamos quase 500 fábricas de sapato quando a FENAC foi inaugurada. Música 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 Música